Bom dia, meus loucões e loucantes do Brasil. Tudo bem com vocês? Fala lá, Vitão. Olha, vazou. E vocês, meu chapa? Tranquilo no mamilo? Tranquilo no mamilo. Agora vamos treinar um peitinhoinha? Treinar um peitinhoinha. Vamos treinar com a gente? Eu não vou, meu rapaz. Oxi, por que é? Eu vou assistir malhação. Nossa, malhação de manhã. É hoje que vai passar? Não. A partir dessa semana. Inclusive, tá falando de malhação, o episódio, os episódios que eu participei de malhação, vão ao ar essa semana. Tá vendo essa flor de lótus aqui? Essa tatuagem? A flor de lótus, ela representa o seguinte. Transformação. Você vai ver minha... Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Vai ver o papai na malhação, vai? Olha aí, o Lívia mordendo pra cá. E os gatos, Lu? Olha lá, tretando. Você não deixa essa porta aberta. O gato tá rasgando todo o papel higiênico. Ai, eu sei. E eu... Pior que eu peguei, ele fez na minha frente aí, ó. Ah, não, Lu. Eu coloquei ontem esse aqui. Ai, Cris, não tá dando, não. Olha que desgraçadinha. É a Olívia. Eu e que a bola vamos malhar, vamos captar novas vozes para outras músicas. No estúdio de Vitor Custor, o produtor da 2B. Tem aula de música também, né? Tem aula de canto hoje. A gente tá no intensivão, moçada, porque como eu falei pra vocês, a turnê tá chegando, as viagens estão chegando. Não vai ser um show unicamente da 2B, vai ser um bem bolado. 2B, eu fico louco. Basicamente, eu não vou falar pra vocês a sinopse dessa peça musical, 2B, eu fico louco. Mas se preparem que vai ter eu fico louco, vai ter 2B. Tudo junto, misturado. Olha, até bateu. Num só. Olha que foda. Em breve, pra vocês, vai ser do caralho, né, meu chapa? É. Fala, meu irmão. Bom, eu acho que a gente nunca mostrou o estúdio do Vitor. A Custorlândia, né? A Custorlândia, ó. A Custorlândia, ó. Chegamos na Custorlândia. Tem duas entradas, é isso? Tem essa e tem aquela? É, eles ganham entrar por pouco. O Casa de Rico é isso, gente. Tem duas entradas. Olha, olha. Olha, olha. Amigo pro Vitão, ó. Amigo pro Vitão e pra Olivia. Onde você pegar ele? Ele fez o olho na mão. Duvida? Olha. Ó, eu tenho a mãe com os gatos. The Studio. É aqui que você faz a sua magia, Vitinho? Aqui que a magia acontece, Vitinho? Acontece, mano. Aqui que você vira Harry Potter, bruxão. Eu vou comemorar numa casa dessa, Vitinho. Dá muito trabalho. Eu saí de casa e fui pro apartamento. Você tá na casa duas vezes da minha. Vitinho, você ainda anda de long? Ando, mano. Diversas. Pra vocês que não sabem, a Vitinho já foi campeão brasileiro de downhill. É verdade. Mas não é downhill, não, mano. É street, mano. Skate. Quer dizer, às vezes não. Ah, verdade. Ele quis valorizar o passe. Mas foi campeão. Mas foi campeão. Não, mas não valoriza o downhill. O downhill não valoriza nada. Oi. Nossa. Mano, a foto que o Vitinho era o cara da gravadora aqui. Olha a foto que o Vitinho deixou na sala dele. Ele deixou na sala. Isso aí pra minha mãe, mano. Ela gosta disso. Olha lá. Vou falar pra vocês. Uma coisa que eu tô sentindo falta é quintal. Apartamento é só varanda. É aqui no... Tem uma churrasqueirinha. Churrasqueira. Olha, Vitinho. Vitinho, eu vou vir morar aqui. Vitinho, qual que é o seu segredo pra fazer uma boa pizza? É, fazer uma massa igual aquela receita ali pra começar e não usar o ovo dessa receita. Um quilo de farinha, 60 g de fermento, duas colheres de açúcar, uma colher de sal, dois ovos, um copo de óleo e dois copos de água morna. Receita da massa perfeita de pizza. Fica a dica. A gente faz aqui no forninho, ali tem meus peixinhos, mas meus peixinhos a gente tá tipo em manutenção, né mano? Tá tipo trocando a água, daí tá meio zoado. E o gatola apareceu aqui, ele não come os peixes? Não, não come. O Vitinho tem até carpo, ó. O que que o Vitinho não tem? Vamos começar por aí, né? Ó, o cara tem orquídeas. Ó, quase eu pisei aqui. É um campominado isso aqui. É um campominado, ó lá, ó lá. Aqui, mais uma. Ah, seus gatos cagam na grama? Também, né? Mas caga ao natural, é o que todo mundo deveria fazer. Não, o Vitinho só caga na caixa de areia. Daí que o Vitinho é... Por que, estafado? Ó lá, lá. Ó aí. Ó aí. Ó aí, ó. Dois horas depois. É o... É o... O Warriors e o 4.9. É o 5.9. Liga esse programa e vamos fechar essas músicas. A gente fez o todo inteiro da casa e o programa nem abriu ainda. Ó, galera, a gente saiu, tava aqui... Ó, é... É, por isso tava devagar. Todo produtor de sucesso dá um B.O.zinho na máquina. Vitinho, ele só produz projetos que ele acredita. Por isso que ele tá apoiando a 2B. É lógico. Né, Vitinho? É claro, lógico. Senão não tá de forma. Vitinho, ele acompanha vários produtores da gringa. E aí, o produtor que acompanha o produtor e pega a referência de fora, a gente traz tudo isso junto e misturado para as músicas que tão vindo da 2B. Antes vão ter as quatro músicas acústicas. A gente vai fechar agora, né? Já mostrei nos últimos deles. É sério. Vai ter música também dentro desse acústico com o Drekói, que já teve música no Eu Fico Louco. E mais dois featurings, dois feats surpresas. Então, fiquem ligados que em breve esse acústico vai tá aí pra vocês. E logo depois das quatro músicas acústicas, você vai usar muitas dessas referências dos produtores gringos, Vitinho? Vai rolar, mano. Já tá rolando já, na real. As músicas já tão no esquema aqui. Tá vindo os trapezinhos raiz da 2B? Tá vindo. Foram as ideias antes de Chamas Amigas pro baile. Chamas Amigas foi um trapzão mais solto, assim. Mas antes das Chamas Amigas pro baile, a gente tava com uma ideia de uns trapzão vrau. Que é vão, pode dizer aí. É, vrau eu não sei, mas na hora é conseguindo. Acho que agora foi. Olha lá. Dá só pra tirar um pouco do ar, acho, tá ligado? Tirar o ar, né? Pra tirar um pouquinho mais natural, assim. Eu pensei isso. Tá. Agora vai. E a galera aí? Você tá filmando tudo aí, meu? Ó, acho que o Tanqueron tá filmando demais. Spoiler aí, mano. É muito spoiler. É, tio, cuidado com esse spoiler aí. O tio já pediu oito manchas, ó. Já comeu marmita, já pediu esfirra, já comeu barrinha de cereal. Tá gostoso. Preciso de um patrocínio de Rangão aí, ó. Quem quiser aí, ó. Toda hora aqui no estúdio aqui rangando. Vou divulgar aqui o trabalho de vocês aqui no canal do Christian Figueiredo, tá vendo? Ai, que delícia, ó. Opa! Papai chegou aí em casa. Enquanto o galo não nasce, eu exerço a função de pai sobre esses dois aqui, ó. Um encarando o outro. Quem que vai atacar quem? Os rabinhos mesmo. Gato, quando fica assim com o rabo mexendo com os lados, é porque tá bravo, ó. Um bravo com o outro lá, o outro. Rabo mexendo. Rabo mexendo. E ninguém toma atitude de se aproximar, né? De ficar amigo, ninguém... O que você vai tomar atitude? Ai, ia se mostrando. Quer um carinhazinho na baliga? Quer um carinhazinho na baliga? E vai ser, quer um carinhazinho na baliga? Quer um carinhazinho nessa baliga? Bom, galera, eu vou tomar um banhozito. Hoje o dia foi longo, a gente ficou o dia inteiro no estúdio. Mas adiantamos todo o material, pelo menos a minha parte tá finalizada. Agora é questões técnicas, outras vozes pra fechar o conteúdo e lançar pra vocês aí de casa. Enquanto isso, primeiro link da descrição tá o nosso último lançamento que é a música Gael. Vão ouvindo aí, vão assistindo, vão compartilhando que em breve vai ter material novo da 2B pra vocês. E turnêzinha, né? Peça, turnê, tudo junto e misturado. Pra lançar o projeto musical na estrada, pra depois a gente vir com o projeto musical 100% solo. E unicamente em grandes palcos musicais. Chubir com jet lag, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa. Vocês nos aguardem aí, viu? Vocês nos aguardem. Eu vou tomar meu banho, esticar minhas pernotas, capotar, porque amanhã tem mais, amanhã é um dia longo. E vocês vão ficar com a gente hoje, quer dizer, ficaram com a gente hoje, vão ficar com a gente amanhã também, né? Então deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra receber o vídeo amanhã. Fechou? Até amanhã, gente. Beijo. Fui. Ai, será que eu vou tomar banho? Vou chumbar direto. Que maravilha. Que maravilha.